Aqui é belo, belo, belo Sou completo Paz, calma, conforto, amor, calor, abrigo, contente Aqui eu ficaria para sempre Completo, tô, sem fome, sem medo, sem perdão Completo, tô Sou eu completo? Sou eu completo? Sou eu completo? Sou Com descompleto Completo Estou completo Eu sou Sem preocupações Sem aventuras Sem pranto Sem sorriso Salvo de perigo Sem liberdade Sem liberdade 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 Faltava respirar Mas tinha que respirar todo dia 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 Mas todo santo dia Caralho Sem teto Sem tempo Sem esperança Guerra 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 Miséria Ódio Frio Soledão Soledão Tenta coisa Tenta coisa feia Tenta coisa feia Incompletos 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 Tristeza Solidão Fome Fome Medo Revolta! 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 Volta? Vou! Tá! Mas tinha que respirar todo dia Todo dia, todo dia, todo dia